anteriormente em jovens mutantes após o grupo conseguir sair da prisão utilizando de uma sala de computadores para despistar os seus carcereiros, o grupo já na cidade fica sem saber o que aconteceu com o professor, ele tinha informações de que ele estava sendo levado para uma torre voltando a casa do professor, eles encontram novamente o celular que eles haviam encontrado a localização e lá eles encontram um contato de alguma pessoa que estava conversando com o professor marcam um encontro com esse contato e descobrem que era a Laila, Lila que era uma das uma jovem que era meio que protegida do professor, que também estava tentando ajudar a encontrar ele Laila ajuda as meninas a a ir até uma tal de torre e lá descobrem que um mutante chamado Piro que solta fogo estava conversando com alguns outros capangas e eles descobrem que aparentemente um outro mutante estaria chegando no outro dia o grupo acha que esse outro mutante seria o professor Professor Alvarez além disso quando chegam no seu esconderijo Haley liga a televisão e descobre que é uma coisa é uma coisa está acontecendo aparentemente o seu pai estava numa convenção num hotel e esse hotel foi tomado por terroristas mutantes que estão tentando tentando fazer greve política esse tipo de coisa reivindicando coisas e o seu pai estava dentro preso e eu acho que foi isso não tem mais conta ele vem vindicando a liberdade de dois mutantes vem vindicando a liberdade de dois mutantes sim estão presos e terminou assim acho que ela te ligou no final não foi? pra falar pra mim? é acho que foi é não acho que a gente estava junto quem estava lá na torre era só a Lila lá eu acho que eu liguei pra Lila pra perguntar e tal acabou sim eu tinha ido na casa junto com a Haley a Diana tinha ido na casa junto com a Haley aqui tirando dois bens cada um que eu fui passar e dei três bens não sei por que alguma coisa ganhada não pode ser devolvida não eu também acho que é bem justo não sei de onde eu inventei isso tira aí mais uma cartinha vai devolver dois ou um? dois cartão uma né vocês vocês você o DJ estava junto com a Haley já ou não? ou ela só te ligou pra falar? a gente tava na casa e aí eu descobri esse negócio ela foi te buscar eu lembrei no final ela foi te buscar isso e aí o o Enzo tinha ficado tinha ficado na casa também e o Dereck tava sumido há um tempo e eu fico mandando mensagem pra ele nunca responde e tal então Dereck como é que você vai você recebeu algumas mensagens desses dias da Diana como é que você vai fazer? inicialmente eu não respondo não não me comunico nem nada mas e você recebe uma mensagem dizendo que o pai da da Haley foi sequestrado e você tá você vê na televisão né que tá em não sei onde você tá onde você estaria mas você vê na televisão que que tá acontecendo realmente o que ele falou aí tá e das mensagens tinham marcado algum lugar algum plano pra se encontrar alguma coisa assim não sei vai dar não tinha não só tava tava putaço e você sumiu griladíssimo falando assim sabe mulher brigando no whatsapp tipo assim primeiro começa o puto aí depois fala assim não não vamos brigar não sei lá o que depois volta a ficar puto de novo sou desgraçado você já sumiu pauta quebrando aqui aí eu viro e falo véi agora fudeu de verdade se você tiver em algum lugar se você tiver me ouvindo aparece aqui no nosso cafofo porque pode ser que o pai da Haley esteja em sérios perigos sérios problemas beleza e aí depois de estudando eu mando no final assim vacilão beleza ele recebe isso mas ele não responde então tá a Diana fica muito puta porque aí fica parecendo visualizado né ela fica assim caralho quando eu ver esse cara eu vou meter a mão na cara desse filha tapuxo vamos sair correndo bom então o que vocês vão fazer agora beleza beleza eu quero beleza na televisão continua o mesmo continua tá lá os policiais lá na frente mostrando a movimentação o repórter falando mas repetindo a mesma coisa né como o televisão gosta de fazer tá de manhã né tá de manhã é eu não lembro exatamente era de manhã era de manhã beleza eu chego pro pro Enzo a rede tá ainda não né não eu chego pro Enzo e falo assim então cara a gente foi lá na ponte junto com a Lila e ela é muito ela é muito boa de se esconder e tal a gente deixou ela lá vendo o que que vai rolar parece que hoje de noite vai chegar o tal mutante a gente tá torcendo pra que seja o doutor Alvarez só que apareceu esse esquema aí é urgente eu acho que é melhor a gente ir pra lá pra esse tal desse hotel a Hayley tá com o carro dela aí acho melhor ir todo mundo junto então vamos é aí eu viro e falo pra Hayley pra gente ir e aí eu pego e mando uma mensagem pro 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 Derek falando que a gente tá indo lá pro lá pro pro Pierro também né isso pro Pierro também mando no grupo né falando que a gente tá indo lá pro hotel porque tá com o problema explica mais ou menos assim por cima manda um áudio lá explicando por cima o problema e fala que a gente tá indo pra lá então beleza a gente tipo assim eu quero pegar os equipamentos que a gente tinha lá que a gente tinha os coletes tinha coletes que eu tinha que comprar acho que a arma você comprou também né isso e aí e aí tinha uma pistola parece não tinha não eu vendi ela né não tem não é verdade não tem mais tem a caneta tem a caneta beleza então eu pego a caneta e tem mais alguma coisa que a gente pode estar levando ou menos que eu saiba não você vendeu o que poderia ser usado não beleza 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 é deixa eu ver será que seria útil se a gente passasse tipo numa loja de que vende coisas de construção assim comprar uns facão essas coisas o que você acha ou você não sei você que prefere dar a porrada que agora a parada ficou séria é melhor se prevenir né porque se eles atacar antes eles que é a gente dá pra gente ir numa dessas lojas aí fazer um teste de pode testar como é que é o teste é D4 qual é o perícia qualquer que você tem D4 o seu e o dele é D6 testar todo mundo você precisa testar ele pode comprar pra você coisa simples né tipo o que você quer comprar é tipo facão faca arma branca assim geral uma faca mas uma faca de cozinha né não a gente quer ir tipo assim num num lugar que de caça é tipo de caça essas coisas uma faca daquelas bonitonas e tal do rambo uma faca e um facãozão daqueles dias entrar no meio da floresta tá beleza testa aí eu tô ferido fadigado pode tirar não acendeu 3 é pra você você vê que você que tem mas você não tem dinheiro suficiente pra comprar tá eu vi eu viro pro Enzo e falo assim aí Enzo me ajuda aqui me ajuda a completar aqui contando as moedinhas tá ligado pra fazer um teste de 16 eu Enzo tem tem condições mas dá pra comprar os dois uma faca e um facão tá dá tranquilo aí eu viro pro Enzo e falo assim se fosse você com esse resultado não daria não mas veja tá aí eu viro pra ele e falo assim ô Enzo dá uma olhada aí na loja ver se acha mais alguma coisa útil você tem em mente eu não sei pensa aí corda é corda é corda pode ser útil precisa amarrar amarrar alguém até pra fugir sei lá tá a gente quer a gente quer comprar corda e aquela fita prateada é aquela fita cinza é aquela fita a aquela fita cinza que o pessoal usa pra é seria bom saber se fosse possível aquele que o pessoal usa como fosse uma algema que é de plástico ah tipo aqueles em Forca Gata que chama o mais o mais reforçado né é tão vendo muito filme peraí peraí que eu vou lá chamar a Hayley ô Hayley oi desce do carro chega aí a gente tá a gente tá tentando lembrar o que a gente vai precisar usar que a gente tá numa numa loja de de pesca de caça a gente comprou uma faca um facão corda e corda e e fita daquelas prateadas de amarrar a pessoa chega aí traz seu cartão de crédito o que vocês querem fazer com isso então a gente tá indo lá salvar o papito eu sei mas você está indo salvar ou sequestrar não a gente tá se prevenindo já se sabe a gente tá se prevenindo nunca se sabe gastar dinheiro pro seu pai tá tá tô chegando onde é que vocês estão não vocês já estão com eles você tava no carro tá tô indo beleza a gente fala assim ô dá uma olhada aí vê se acha alguma coisa que a gente que a gente precisa também acho que ali tem a sessão de armas não sei se você tem dinheiro dinheiro eu até tenho que eu não tenho a idade nem vocês pode tentar fazer um teste de sei lá de lábia de astúcia com o vendedor pra gente poder comprar pode vamos fazer um teste de de sumir astúcia mas eu sou negro porque porque você quer porque você quer né ah é verdade beleza eu vou no banheiro eu vou no banheiro e saio velho é verdade tem isso já tá resolvido eu saio velhão saco eu chego no cara lá e pergunto eu gostei muito dessa sua desse seu rifle aqui o que que eu precisaria tá fazendo aqui pra levar ele hoje você tá com o seu seu certificado como é que chama aquele negócio de porte de arma aí autorização ele me fala eita eu esqueci em casa mas só precisa dele é é só fazer assinar o seu nome aqui e me passar autorização ah não beleza você pode pegar aquela pistola ali só pra dar uma olhada é que eu te mostro aí ele mostra mostra como é que faz e tal como que a arma ela vai te demonstrando ali beleza tem vidro tem alguma coisa assim vou ficar vou ficar atrás do balcão não tem vidro é pra mostrar as armas né vou ficar eu tô falando assim se eu pegar o poder da Hayley e tipo quando ninguém tiver olhando eu consigo fazer voar pra par de mim com muita minúcia né é um controle fino mesmo não sei pode ter que tentar eu chego pra galera no cantinho e falo assim e aí galera vamos tentar ou a gente vai desistir vai ser só que é mais fácil a Hayley entrar na cabeça dele e pedir você fala que você precisa comprar e tentar convencer ele com o poder da Hayley é verdade o Hayley faz ele lembrar que eu já assinei o papel e que já fiz tudo pra ele me dar a arma gente só pra gente ir loco tá eu tento entrar na cabeça do velhinho contra a astúcia né a astúcia contra a astúcia então rola aí tira dois bens aí tá Hayley e uma carta de aventura sim eu tô tô checando aqui com a carta nova que entrou é dois bens também porque eu distribuí errado tem certeza? absoluto só a carta que eu tô olhando aqui tá falando que seja jogo meus bens já tá você consegue beleza eu chego perto dele e falo assim então tá tudo certo mas já assinei lá já arrumei tudo eu vou querer aquela ali mesmo eu posso ficar a pistola o que que você fala? aquela com o silenciador é a memória ou Hayley? sim consigo alterar uma memória alterar como se já tivesse entregado né sim como se tivesse visto tudo tá ele tira lá entrega eu falo aquela com o silenciador beleza ele tira lá e te entrega beleza eu coloco ele na sacola como se fosse um pão e vou sair normalmente aí eu passo pela galera e falo assim bora 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 saio lá fora andando no carro a gente tá tem coletes uma pistola e tem um facão e uma faca eu queria ficar com a faca e a pistola não precisa ficar comigo não nem tocar nem se eu toco não, então fica comigo fica a pistola comigo ah, beleza fica com a com a faca oi tô conseguindo entender o DJ você vai ficar com a faca, né isso aí tem sobra o facão e a pistola se você quiser eu posso tirar a pistola também eu tenho eu vou tirar D6 agora você fica com a pistola que o meu atirar se não me engano é D4 tá eu entrego a caneta pra Ray o que ele faz essa aqui é um pouco mais tem um pouco mais de classe e aí então eu fico com a faca e com a pistola e você fica com o facão bota ele na mochila tipo, só com o cabinho pra fora The Orkin Bad você é a moça lá do anda com a espada beleza aí tem aquela cena a cena dos adolescentes cheio de arma assim, andando tocando uma música B10 andando em câmera lenta não é isso é a Healy com a roupa do exército, né a gente tá com colete, né eu botei o colete por baixo da roupa você tem que ser quanto? não, acho que é só pra tiro, não é? é mais 2 de armadura mais 4 pra tiro eu sei ele é acumulativo com o meu poder? qual poder que você tem? resistência que dá mais 4 é resistência ou é armadura? armadura, calma aí armadura eu acho que não acumula não, armadura não acumula então eu fico com o que eu tomei beleza eu uso eu uso vai que tem algum individual de poderes aí o colete vai fazer efeito ok continua de colete porque se for tiro vai pegar a maior armadura que é 4 mas o meu também é 4 o meu também é 4 ele já é 4 já eu já eu falo assim vai que chega alguém com aquelas pulseiras que pede o nosso poder mas eu já tô seu armadura é o que como é que é manifestação? eu não pensei nisso não tem que pensar aí importante a pele fica rígida de alguma forma tá tipo assim é ao toque de alguma pressão ela fica rígida entendeu? tranquilo então vocês vão vocês chegam lá vem aquela aquela confusão de polícia e gente falando naquele megafone negociando parece com os com os mutantes com os sequestradores mas sem sucesso e é essa confusão que vocês veem lá um monte de gente observando de longe o que tá acontecendo e tal os policiais tudo cercado com faixa policial os policiais que estão ali como é que eles são? eles são tipo policial mesmo tipo fardinho azul tal é policial da cidade aqueles que vocês são policial da cidade é tá eu quero me transformar no federal daqueles de terno cara feia careca e a cara muito feia de terno assim com um cachado FBI vou pegar a pistola colocar dentro do coldre vou virar pra galera e falar assim Hayley conecta aí só um minutinho Derek você foi pra lá o que você fez? então eu fui pra lá fui pra lá mas eu tô à espreita ainda tipo eu consigo ver ele já tipo eu tô lá perto mas tô encapuzado tipo com o máximo de roupa possível cobrindo o roupo ou a roupa mas no meio da multidão ali só observando tá eu pego o poder da Hayley também ô Mestre eu vou eu consigo localizar os mutantes que vão sequestrar no pessoal lá dentro ah cara você vê muita gente né você vê lá dentro do hotel você não sente quem é né você sente pessoas não mas não tem ninguém não assim não não mutantes assim eu quero ver por exemplo não tem nenhum mutante que tá pra cabeça assim na porta pra poder falar é aquele cara ali que eu vou eu quero fazer uma conexão não tem ninguém do lado de fora que você fala não lá dentro mesmo eu consigo ver alguém lá dentro pra poder você consegue ver que você consegue sentir que tem várias pessoas tem tipo umas 15 pessoas certo eu dei spoiler aí foi? não né foi rapidinho mas não carregou nada beleza beleza eu fui conferir eu fui puxei o negocinho é o pode falar eu quero conectar com a Hayley pra ela ver o que eu tô vendo e eu vou lá pedir as informações perguntar né você chega lá a gente não só dizendo que a gente não parou o carro né direto na na porta do negócio a gente foi um pouquinho mais pra longe pra ninguém ver você chega lá e o policial já gritava o federal chegou beleza eu chego lá eu chego lá e falo assim boa noite é de bom dia né bom dia bom dia bom dia a todos bom dia até que fim você chegou nossa senhora eu vi que fala quem é que está no comando ah é o delegado ali é muito obrigado vou lá só trocar uma ideia com ele vou em direção a aí bom dia senhor delegado tudo bem que senhor bom dia você pode me colocar na par da situação bom parece que tem alguns mutantes lá dentro e a força policial não não tá não tá sabendo lidar com isso né sabe como é a gente não tem conhecimento técnico dessas essas deles e por isso que a gente chamou vocês eles eles já fizeram contato já fizeram contato estão exigindo a liberação de dois mutantes só que a gente não vai liberar não tem condições não tem condições onde é que estão onde é que estão esses dois mutantes estão na delegacia na prisão especial qual é a identidade deles e o poder deles uma parece que uma mulher tem poderes de cura e ferir ferimento um outro tem o poder de de terremoto fazer terremoto eles fizeram confusão fizeram confusão e mataram pessoas inocentes foram julgados quantos mutantes quantos mutantes estão lá dentro olha eles estão falando que são vários mas assim a gente não conseguiu entrar pra ver estou falando que são mais de 10 e eles e eles colocaram alguma deadline alguma coisa assim ou só estão exigindo que eles estão exigindo ou falaram que vão libertar os os reféns assim que assim que liberaram liberar os que eles estão pedindo e que eles querem também uma saída eles estão fortemente armados como tá ou eles só estão com os poderes ele fala pra sua cara tipo não sei aí eu ele fala assim precisa de armas tipo eu faço um negócio tipo saca armadores assim aí eu viro eu viro o rosto lá pra dentro né tipo meio carecão assim cadê o resto do pessoal eles estão chegando eu estava mais perto na estrada acabei chegando primeiro farei o seguinte você vai lidando com a situação aí por enquanto eu vou eu vou eu vou repassar as informações que você me passou agora pro meu comando talvez eu vá até a delegacia conversar com esses outros mutantes mas não invada agora a vida desse pessoal está na sua mão ó não estamos liberados a tirar esses caras nem jeito nenhum como assim esses mutantes presos não tem condições de liberar ele não aí vai ser mais confusão ainda os Estados Unidos da América não negocia com com terroristas é verdade porque daqui a pouco já tem aí um monte de mutantes solta aí ó eu só vou eu só vou interrogá-los se eles estão exigindo que eles saiam eles devem saber alguma coisa eu confio no senhor esses engraçados só me dão dor de cabeça esse Estado de lutar é eu olho bem no olho dele e falo assim confio no senhor continue fazendo seu bom trabalho não invada os meus colegas já devem estar chegando tipo vira e vira e vira e continua a andar a andar sabe determinado sem nem olhar pra trás beleza beleza aí vou em direção aí vou assim aí chega na esquina e começa a andar mais rapidinho aí vira a esquina de novo entra dentro do carro e conta pra todo mundo e eu também queria fazer um investigar enquanto eu tava passando na porta pra ver pontos de acesso que dá pra eu entrar se ninguém vê tem isso tem pode pode rolar perceber né você quer investigar porque você tem pontos é bem que pode você investigar você viu sim que tinha tipo tem umas laterais lá que tá inclusive sem polícia você pode conseguir entrar uma 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 porta de saída de funcionário beleza eu pergunto pra galera o que que eles o que que eles acham você não consegue se transformar em algum sei lá animalzinho rato cachorro gato alguma coisa pra invadir lá não animal cara eu nunca pensei nisso não é eu viro pra ela e falo assim é pego pego é você tem um celular aí bota a imagem aí de um de um de um gato a aí eu vou vou tentar fazer isso que ela falou eu não sei se pode também não tem que ser um animal grande não tem ideia não tenho ideia eu tô sem celular você lembra eu olho aqui rapidinho pode posso fazer isso não pode não pode emular alguém com a diferença de tamanho de dois níveis então tá acho que dá gato é seu tamanho é por aí tá tipo um cachorrão é o cachorro mais fácil sabe aqueles grandão tipo é um cachorro entrando não diferença de dois níveis é bem é bem grande não beleza vou olhar aqui o tamanho só pra te falar mas pode continuar aí beleza vamos transformar nesse negócio e aí aí eu vou começar a latir e dá uma lambida bem grande na cara da da Hayley e com o rabo batendo assim batendo assim meio que na cara do 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 Enzo eu seguro e dou uma puxada no rabo se eu não precisasse da sua ajuda você ia estar apanhando tanto agora aí aí a a Diana faz na hora que você puja o rabo dela assim é um cachorro bem grandão assim não não precisa ser grande não tá o tamanho menos dois é gato por exemplo pode ser até um rato grande beleza bom enquanto isso vocês estão lá no carro aí vocês percebem que bate no vidro do carro de vocês um cara encapuzado tipo dá uma porrada no vidro de vocês fica a cara bem próximo ao vidro morreu todo mundo né o cachorro tá putaça começou a avançar em cima do cara no vidro assim já dou aquela olhada pra Diana o dog aí cala a boca mas tipo é quando o cachorro roja tipo o Derek faz a mesma coisa ele mostra os dentes que estão tipo super pontiagudos aí não consegue mais modificar os dentes de volta fica tipo dentes pontiagudos o olho dele amarelo vampiro é tipo isso tipo o olho amarelo amarelo já é lobisome ele puxa um pouquinho o capuz pra trás você consegue já ver tipo os chifres no início da testa dele assim crescendo carai que horror mas eles te reconhecem como você mesmo reconhece seu rosto não modifica não modifica só esses traços o olho os dentes e o chifre crescendo tipo um chifre de dragão ele voltou a Diana transforma em Diana de novo desce do carro aí ela desce do carro dá a volta chega lá nele e fala assim cara onde você tava a gente tá se fodendo aqui sem você o que aconteceu você foi fazer aqueles implantes de chifre piercing agora você é esse tipo de pessoa eu falei que era droga vira pro dentro do carro eu falei que era droga o menino se perdeu a gente tá precisando da sua ajuda cara nem se você fala isso ele põe a palma da mão no teu peito e te empurra contra o carro mais forte do que ele queria na verdade dá uma empurrada no carro bem bravo com você você acha que eu tô brincando garota? olha como é que eu tô ai mas então agora porque você tá desse jeito por que que você tá desse jeito? eu não consigo mais mudar desde a última vez que eu usei o fogo que eu nem sabia que tinha esse poder as mutações tão vindo mais rápido do que eu consigo controlar agora eu fico assim não posso nem sair da rua que qualquer um me reconhece você se escondeu todo esse tempo, hein? é, exatamente e vocês aí salvando o dia, né? que da puta ela vira vira o negócio e fala assim então, você vai ajudar a gente ou você vai ficar com essa síndrome de tatuado que não arruma um emprego? eu não tô aqui então, você tá ligado pro que que tá acontecendo, né? tô, tô ligado onde eu tava tinha internet, porra então por que você não me respondeu nossa, vai que ódio desse cara nossa senhora aí, Hayley oi então, o pai é seu como é que a gente vai fazer? alguém usou uma carta? foi? não, eu tenho o que tô tirando aqui vai continuar ah, beleza não sei, eu tô confiando em vocês eu tô confiando em vocês bem, tem assim, né? próximo oi, pessoal tem umas passagens de esgoto aqui talvez dê pra entrar pela tubulação a gente não vai ser visto melhor ainda galera vocês não acham melhor a gente ir lá no ver essas duas pessoas? eu acho que essa mutante aí que ele falou é a tal da 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 Valentina Valentina aquela que a gente descobriu naquele dia inclusive foi falar do nome você sabe que o nome é Valentina então vai que ela não parecia muito com cara de terrorista vai que eles são os good guys e a gente tá tentando matar eles mas não ia ser melhor a gente falar com eles antes de saber se eles são ou não falar com os sequestradores? é é porque assim por mais que né eu não goste do que eles estão fazendo e eles estão com meu pai e eu estou muito afim de dar umas porradas neles a gente tem que resolver isso da melhor maneira possível na verdade é e sem violência por favor beleza eu quero tentar me transformar em Valentina eu consigo? você lembra dela e tal né você já viu ela tranquilo é então eu eu viro e falo então tá bom você que manda hoje eu viro pra ela viro pra ela e falo a gente vai entrar pelo esgoto mesmo? eu acho melhor opção beleza então então tem algum lugar ali que dá pra entrar todo mundo sem ninguém ver? um bueiro mais afastado? sim tem uns esgotos vocês podem ir atrás de algum local né até por algum local mas vocês precisam o esgoto é tipo umas galerinhas? Estados Unidos eu acho que é assim se eu não me engano mas é vocês precisam de um mapinha né um guia alguma coisa pra se guiar lá embaixo não tipo assim ó um exemplo a gente vai entrar duas ruas atrás então a gente imagina que a gente tem que virar direita esquerda direita tipo assim entendeu a gente faz um cálculo tranquilo nem que seja no papel pra gente se guiar beleza então vocês vão pra um pra um pro bueiro mesmo vai todo mundo eu abro a tampa do bueiro aí sobra aquele cheiro assim eu chego assim ô rei dá tempo de você repensar isso aí não então como eu falei eu não posso ir pra lá então vocês vão ser a equipe de campo eu vou ficar aqui fora acalmando os ânimos você consegue matar a gente eu achei um teste de astúcia pros outros é sinal né deu leva que ela pode mascarada né pra cobrir o rosto é ou a gente tem um cara que tem chifre você vai ser coisa menor é deve que dá um só dá um arrosnado tipo eu tiro tiro meu blusão que eu tô sempre com ele aí eu dou pra eu enchi com a mão com ele assim pra você ter um capuz ó eu pego o blusão daquela aquela olhada assim sabe meio como se estivesse procurando uma marca alguma coisa assim aí dou aquela respirada funda e começo a colocar assim meio aqui nojo aqui nojo aqui nojo aqui nojo e aí coloco subo o máximo que consigo tapo o olho puxando pra baixo e falo só vamos eu viro pra eu viro pra eu viro pra inteligência é um detalhe quando você tem a lábia doença primeiras damas pode descer sacanagem eu vou eu vou voando e não toco no bueiro fico meio flutuando o tempo todo eu vou fazer sacanagem eu dou uma empurradinha eu também vou voando já que é assim o Dereck é último a descer então ele já ele dá um pulo de lá de cima dentro do bueiro respingando tipo merda de todo mundo tá ligado ele dá um pulo salta e levanta o esgoto ou seja não adianta voar da última vez que eu joguei RPG no esgoto tinha um cavalo que andava no teto foi louco beleza a gente vai seguindo fez o cálculo mental lá que o Enzo falou tá vai o teste agora sim preciso de um teste de astucia quem vai quem vai na frente quem vai comandar o caminho como se tem de astucia Haley acho que é a mesma coisa que você então vai você aí que o pai é seu a responsabilidade é sua se der errado não fechou só pra ver se vocês vão se guiar eu posso ajudar? eu posso fazer todo mundo o teste e aí tipo não falam assim ah tá errado o certo é aqui ah pode pode se tiver tenta aí tá beleza peraí foi errado então tá vocês vão se guiando pelo caminho lá que vocês fizeram mentalmente vai passando aquele cheiro maravilhoso né aquele lugar úmido horrível mas vocês vão seguir em frente chega no local que vocês acham que vocês vão sair ali na no vocês pretendem sair onde? onde? perto ali do na saída do prédio tipo no estacionamento alguma coisa assim? é hotel? tipo no o hotel ele é tipo no no subsolo alguma coisa assim? não tem como não? solo do hotel? ah não acho que não ah então não é um hotel base secreta não tá vocês podem sair no estacionamento que tem entrada beleza não tá no estacionamento tá e vocês chegam assim no estacionamento vê os carros lá parados tal não tem movimentação nenhuma não tem ninguém só escuta a polícia de longe precisa a entrada pro prédio pro pro hotel beleza sai eu e a ele flutuando ajuda os outros a subir apesar da raiva do Derek a Healy ajuda ele e aí a gente vai lá pra entrada não tem ninguém né? você falou é tem tem janela por aí? é a gente consegue dar dar uma espiada pra saber onde é que eles estão você dá uma olhada logo você vê logo na entrada você vê cinco pessoas parecem diferentes e mais uma uma confusão assim na verdade você vê duas pessoas um homem e uma mulher lá mais pra frente e você vê umas dez pessoas quinze pessoas uma confusão ali um pouquinho mais afastado tá eu consigo identificar se uma dessas pessoas é meu pai lá no fundo faz um teste de perceber tá lá você enxerga seu pai no raio-x é você enxerga lá atrás que tá o seu pai na confusão que você percebe que são os reféns e na frente dele tem um cara tem tem um cara né? e tem mais dois caras vestidos iguais iguaizinhos a ele tá eu quero não no meu pai mas em um algum desses outros reféns aí fazer um elo telepático pra poder saber o que ele tá vendo e ouvindo lá dentro mas aí tem que ser tem que eu tenho como resistir não é? então telepatia telepatia não diz nada mas acho que sim não quando é quando é contra vontade eu testo espírito pra resistir pode ser vamos aí astúcia? é se não me engano é espírito né? espírito eu não sei qual que é? telepatia? não é é telepatia verdade é não fala mesmo não 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 só pode se comunicar com amigos e aliados é você vai o que? usar a lei a mente ou você vai usar não na verdade a ideia é só utilizar o ou qual é? você tem controle de mente não tem? passageiro não não tem não é o passageiro da memória se eu não estou enganado passageiro da mente que eu posso ver escutar provar sentir enfim tudo através de alguém que eu tenha contato e aí? não fala não fala se eu posso me comunicar com pessoas de fora posso permitir com o teste depois a gente vê como é que funciona é beleza então vai ser mas aí vai ser qual teste? pode ser espírito o que é que você vai tentar? com algum outro refém que não seja o meu pai já menos esperto consegue então o que é que a galera está falando lá? você quer escutar pela cabeça dele e tal né? sim você vê seu pai lá espremido num canto você vê parece com as pessoas ricas importantes que você já viu alguma vez na sua vida e o cara mandando eles eles estão falando pedindo para ser libertado e tal o cara mandando eles calarem a boca e tal do cara lá e o engraçado parece que eles falam todos ao mesmo tempo tipo junto? toda a galera que está lá os três não os três estão vigiando eles parece que eles falam juntos vocês chegaram a ver The Gifted? não né? não acho que dá para entender são os três caras e aí todo mundo vai falar cala a boca os três falam juntos falam juntos os três certo e só consigo ver ele? é eles estão acuados ali você percebe que eles estão acuados que está aquela eles estão parados ali os outros estão vigiando ele com arma eles estão armados ou esses que estão vigiando eles só conferir para você eles estão com revólver e é mais ao longe de você ver os outros dois que eu te falei tá e eles eu não consigo ver se eles estão armados ou não é está mais ao longe está mais à frente assim beleza então volto para lá e aviso isso foi em qual andar? estão bem perto primeiro andar primeiro andar mesmo tem nessa parte só tem três né tem três atrás e dois na frente né então eu volto né e aí explico a situação para o pessoal contando tudo e aí meio que dou aquele sinalzinho de guerrilheira sabe vamos vamos assim você e a Diana não tem como tirar as armas deles não a gente pode entrar por cima o que vocês acham vai cair em cima deles não a gente entra por cima e aí ao invés de entrar todo mundo por aqui a gente dá a volta e cerca eles a minha ideia é assim você usar o seu poder e tirar a arma deles para ser mais fácil lutar contra eles porque eles podem a gente pode estar chegando e ele no Steam está atirando em algum refém sim mas a gente tem que estar perto de qualquer forma a gente tem que entrar eu entendi eu só quero que você use o seu poder para tentar tirar a arma dos caras pode deixar pode deixar então vamos então vocês entram por aqui e Diana e eu vamos por cima beleza você dá um sinal arrebentado então Bess eu vou tentar subir para o segundo terceiro andar um lugar que eu não consiga ver ninguém e aí usando a a minha telecinesia tentar abrir uma janela alguma coisa que eu consiga entrar tá é um hotel muito alto né você vai subir só no segundo andar você vai é não vou só pegar segundo terceiro andar assim só para vai descer pela escada mesmo sim tá tranquilo é tranquilo de fazer assim o hotel está está todo desocupado então você consegue fazer uma boa beleza então assim que eu entro vai junto vou vou seguindo ela vou também me transformar tipo esses três caras estavam vestidos igual mas tinham uns caras também que era tipo tipo eles mas não não falavam igual não tinha é os três caras são vestidos igual e falam junto e os outros na frente estão lá na frente vocês não chegaram a ver direito não parecem pessoas comuns não então eu vou me transformar então no 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 senhor com uma roupa de de cara que lava sabe tipo pachineiro e botar a logo do hotel assim no peito tá eu vou aproveitar que eu invadi uma um quarto desse eu vou pegar uma fronha do travesseiro fazer um furo e fazer uma máscara pra mim melhor que esse capuz vai ficar lindo ah gaspazinho prioridade eu viro pra ela e falo assim cara o seu conceito de disfarce é uma coisa muito diferente desculpa se eu não posso fazer a mesma coisa que você aprende com o super-homem é só colocar um óculos beleza vou seguindo a Hayley que tá mandando aí tá ela vai na frente eu vou tentando sempre flutuando pra não tentar não não fazer barulho de passos nem nada você chega num momento lá que você sabe que aonde você entrar é o local eles estão tá como é que você vai fazer eu tô procuro lá o Enzo e o Derek pra perguntar se eles já já estão perto ao seu sinal entramos então pode entrar é empresa surpresa mestre oi não entendi cortou surpresa com quantos caras eles não estão esperando ninguém tem de certa forma sim tem que ver como é que vocês vão entrar onde vocês vão entrar então vai 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 Hayley e Diana pela frente e o outro pelo lado né e os outros pelo lado vai sair gente do calado é isso aí então vamos lá vou abrir o mapa pra vocês pra mostrar esse é o local onde eles estão aquele cara aquele cara lá aqueles três caras lá atrás são o cara que eu falei né sim e na frente tem esses dois aí eu vou eu coloquei nome aqui eu vou tentar mostrar sem o nome só o que tá repetido é esse cara aí tem três dele hum o ouvinte tinha que ter um negócio de esconder o nome né é mesmo tão simples é o que? esse aí esse é o Patrick Brown esse aí tá na frente tá esse aí tem o nome o que que é? você viu o nome? é não ele é o Patrick Brown aí ó ah tá nem vi e essa mulher esses caras não são do mal e essa mulher tá ali na frente também junto com ele tipo e os dois tão meio que vigiando ali entendeu usa máscara não é do mal não essa mulher não tá com máscara não tá gente só isso considera a máscara aí ela tá com essa roupa mas não tá com máscara não o Batman usa máscara o cara só o único que tá de máscara é o cara que tem vários dele uau você chega a gente sai pela frente ou pelo fundo vocês o Derec e eu e o Enzo por aqui ó vocês estão vendo aí cara eu não mudei o mapa pra vocês não botou eu tô diminuindo o uso passado com a mapa é grande a gente sai aonde o meu ouvinte aqui bugou peraí tava no lugar errado vocês saem aqui do lado ó conseguiu ver? aham e a Hayley e a Diana é pra essa escada aí de baixo tá mas antes da gente invadir eu falo pro pessoal tipo espera aí só entra quando eu mandar peraí eu e a Hayley tá onde? aí onde que a Hayley pôs aí aqui embaixo pô a gente saiu pelo mesmo lugar praticamente que o Enzo você tá aqui é ou eu vou virar pra Hayley e falar assim Hayley é o que você acha de eu me transformar num gato e a gente teve a chegar mais perto não acho me transformar num gato numa boa mas a gente tá aqui pra conversar não é verdade? ou é pra bater neles? não eu acho que o Enzo não tá ligado não porque ele tá com um facão vai saber ninguém bate ninguém por enquanto tá é meu pai que tá ali e eu não quero correr o risco de nada dar errado você sabe parçoadir? dou uma olhada assim coloca a mão na cintura e fala queridinho vocês chegaram ali eles já vão direto em direção a vocês se estiverem à vista se vocês não tiverem curtidos não sei a gente vai chegar na moral Hayley é isso? não você pode se transformar num gato alguma coisa assim e ficar escondidinho só se a coisa fica realmente ruim aí você tá e você vai chegar lá com essa fronha eu não vou discutir mais nada virei um gato eu virei um gato tô aqui ronronando assim passando pelo cantinho eles percebem alguma coisa? não um gato longe deles tá longe gato preto eu vou ficar aqui meio na quininha aqui e vou tentar fazer contato com essa daqui você não vai se aparecer de cara então de cara não você vai fazer contato com a mental? é contato mental tá é tranquilo astúcia não não precisa pode ser o que que é isso aqui Felipe? ah só você não é espírito né? pra conseguir falar com jogou aí ele? não é espírito né? como é que você falou? peraí é espírito não espera aí que eu falei pro ah beleza quase que não conseguiu e aí já falou oi aí você vê ela olhando pro lado assim relaxa eu tô tô só tentando entender o que que tá acontecendo aqui quem é você? não importa quem quem eu seja eu só tô querendo ajudar vocês o que que tá acontecendo? tá cheio de polícia lá fora ela fala assim Gama estão tentando falar comigo na minha cabeça deve ser os policiais acho que arrumaram o mutante também não relaxa eu não tô com os policiais não aliás se eles souberem que eu tô aqui vai todo vai dar ruim pra todo mundo o que que você quer? eu quero entender o que que tá acontecendo por que que vocês estão aqui a gente quer a liberdade dos nossos dos nossos iguais eu também mas desse jeito não não vai dar certo quem é você pra falar isso? aposta que é uma mutantezinha do governo não nunca mas olha só eles os seus amigos eles cometeram algum tipo de crime alguma coisa? eles só estavam defendendo a vida deles só isso esse é o crime que eles cometeram defender a própria vida então eu concordo que eles não ninguém deveria ser preso defender a própria vida eu mesmo já fiz coisas só que eles são mutantes a diferença é essa exatamente se eles só defenderam a própria vida deles e são mutantes e estão na cadeia imagina vocês que estão cometendo um ato de terrorismo não quero mais saber não tenho mais a sociedade tá toda errada já não tem mais nada a perder tem sim você tem sua vida você vai falar quem é você ou pensa em mim como sua consciência ah mas não é mesmo olha só o que vocês precisam pra vocês desistirem disso tudo vocês sabem que daqui a pouco o hotel vai estar cercado e eles vão dar uma roda segura pra vocês a liberdade dos que a gente pediu uma fuga pra gente mas se eles não conseguiram dar um julgamento justo você acha que eles vão dar uma fuga pra vocês? é a não ser que estão se não fizerem isso todos esses humanos que estão aqui morrem e o prédio vai ser explodido porque já tem bomba nele todinho é só apertar um botãozinho mestre tô pagando vem me fuder né pô a pior que funciona perfeitamente pro citação cara eu tô com essa carta desde a sessão 1 então foi como é que foi a situação que aconteceu você pode lembrar dela em algum momento pode conhecer alguém que tá aí entendeu vai pela carta aí eu quero mais tornar eles oferecer dinheiro eu quero mais vamos imaginar assim queria que eles não fossem necessariamente inimigos eles já não são necessariamente inimigos exatamente assim meio que trazer por isso que eu falei a carta funciona perfeitamente não funciona inimigos verdadeiros só que eles não são então então ah por que que a gente por que que eles vão se agir com mais com mais entender vocês melhor entendeu pode ser até pelo fato de vocês serem mutantes e tal sim olha é nós somos mutantes todos nós somos mutantes aqui ou lembra ele da humanidade dos reféns também fala que é seu pai eu não vou falar que é meu pai olha só você tem um monte de gente poderosa aí sabe e a gente pode meio que não vou dizer se aliar até porque não sou muito a favor de vocês mas da mesma forma que vocês não querem que mutantes sejam injustamente acusados eu também não quero a gente pode não sei de repente ver um jeito de salvar seus amigos não sei contratar um advogado alguma coisa assim enfim não sei a gente pode ver advogados não vão resolver olha eu não sei se eu deveria falar isso mas eu já falei com o pessoal dos X-Men e eles de certa forma meio que ofereceram ajuda se a gente precisar se a gente pode tentar não sei é eles defendem mutantes não defendem é mas não sei se eles defenderiam o que a gente está fazendo acho que você tem razão é então entendeu acho que é muito mais fácil da gente conseguir ajuda se a gente simplesmente não fazer isso mas o que você sugere eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é tirar vocês daqui tá vocês saem de uma forma tranquila segura deixa os reféns aí não sei o que a gente pode fazer e a gente foge e aí a gente vai negociando a gente se encontra por aí não sei entendeu a gente pode tentar entender o que aconteceu com eles e aí a gente busca ajuda o que vocês acham concordo eu sou obrigado a concordar por causa da carta é é é ela chega mas aonde você está aí eu apareço aqui com com a franha na cabeça ela toma um susto eu falei que eu era só sua consciência tá vendo nossa menina você precisa de um uniforme melhor nem me fala aliás quem foi que fez o seu depois eu te passo o meu estilista ótimo a minha estilista não pode fazer pra mim senão ela vai saber quem eu sou é o o diana você vê aí a confusão dos caras aí falando e mandando os reféns ficarem quietos os reféns tudo acorrentado no chão tudo algemado né preso aqui é grama aí é grama é um altinho assim com grama eu quero andar aqui por trás aqui chegar perto deles ver se eles notam se eles tocam aí os lados você vê que o cara vê um gato assim dá um porrão já aproveito também já dou um toque pra galera e fala olha parece que deu certo aqui então ninguém faz merda por favor aí chegou em as explodições já ia entrar e matar todo mundo chegou em as explodições tudo aí vamos em velocidade sai dando facãozada é o mesmo mata esse cara de cá faz tudo ela fala ela chega perto de você e fala por onde vocês entraram tem um esgoto ali atrás ela não sabe oi ela só tá vendo ela não sabe o que tá nós não desculpa desculpa por onde você entrou tem um um esgoto ali atrás que por enquanto tá tranquilo ok eu vou fazer o seguinte vamos sair com vocês e a gente deixa os reféns aí tranquilo mas só por garantia eles ficam presos aí a polícia pega eles depois concordo e você pode também dizer pra eles não se mexerem senão tudo vai pelos ares e aí eles vão demorar um pouquinho pra poder reagir enfim até a polícia invadir tudo bem? tudo bem eu vou lá avisar ela chama o cara que tava lá por repente conversa com ele alguma coisa aí um deles vem atrás vem junto com ela fala esse aí é o clone e aqueles lá também são clone o gato chega que legal é esse gêmeo o gato chega perto do clone e vira um outro clone o que que tá acontecendo? o que que é isso? eu falo esse aí é o meu animalzinho de extimação virou o clone mesmo? virei eu falo tá tranquilo tá quem é esse? tá com você? se apresenta aí tá comigo tá comigo tá em casa eu fico calado se o clone falar alguma coisa eu fico que nem que nem cara que fica repetindo tá ligado? só que com um delay absurdo ele fala volte com sua forma normal volte com sua forma normal eu já nem falo mentalmente só que eu tento dar uma disfarçada na voz já que meu pai tá ali atrás pra ele não ouvir nada eu falo desculpa por isso e aí eu ando e dou um piteleco na cabeça da Diana bom, então vamos tio Mau vamos e aí eu já aviso o Derek e o Enzo eles vão e a gente resgata os reféns pra também ir embora tranquilo que vai dar tudo certo a gente vai tirar isso daqui não a gente vai tirar os reféns a gente tira os reféns não, os reféns a polícia vai soltar porque se a polícia invadir aqui e tiver mutante aqui dentro eles vão achar que vocês são que iniciaram tudo e vocês já se revelaram como mutantes então já sabe certo é, hoje eu não vou matar ninguém não a polícia não vai matar desculpa aí vai estar todo mundo dentro do esgoto o Enzo vai tirar o pacão e dar nas costas de um então vocês seguiram pra de volta pro esgoto eles seguiram vocês deixaram os prisioneiros acorrentados ali certo e ela chega quando ela chega no esgoto ela começa a falar mas então qual o seu plano? bom a gente sabe que eles estão lá dentro da delegacia certo? certo e tá todo mundo praticamente boa parte da polícia tá olhando pro hotel certo e se a gente der um pulinho na delegacia? uma boa ideia mas a prisão deles é bem reforçada é eu viro pra eles e falo mas a gente tem um delegado tem? aí eu me transformo eu dou um estalagem de dedo assim sabe como se eu estivesse mandando eu me transformo no delegado então já entendi bom é nesse caso é uma boa estratégia então vamos correndo porque você sabe vocês saem lá do esgoto né ela fala como que a gente faz a gente encontra vocês lá acho que o melhor é a gente seguir vocês querem ir com a gente? eu queria conversar com essa galera pode conversar vocês vão com a gente então? no carro? eu queria perguntar assim quem são vocês? vocês tem o nome? esse pessoal aí que tá preso ele é o que de vocês? vocês conhecem? pode perguntar normal vamos lá eu viro e falo pra quem que você vai ter uma chance vai rolar mesmo então vamos conversar é qual pessoa que você vai perguntar? não vai eu vou chegar pra menina que parece que é a líder né? não exatamente a Hayley que escolheu ela simplesmente porque escolheu tá vou chegar nele e falar assim quem é o líder de vocês? não temos líder não vocês são um grupo organizado? como que funciona? não nós tínhamos além de nós três era o Avalanche também o que tá preso? é mas a gente só faz as coisas entre nós mesmo tipo não diria que é um grupo organizado não mas aí vocês salvavam um dia? como é que é? foi? vocês salvavam o dia? salvamos mutantes vocês salvam mutantes fazemos uns roubos de vez em quando pra sobreviver ah uns roubos não e aí eu dou 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 uma cutucada assim sabe como é né? faz uns roubos eu falo olha ela deve ser sua vizinha nossa senhora sabe como é né? a vida de mutante não é fácil ah sei sei nem então é e aí vocês estão querendo que soltem os seus amigos lá mas só porque eles foram presos porque eles foram presos injustamente não tem nada por trás não outra coisa sei lá alguma outra camada não o Avalanche não foi muito injustamente ah ah tá entendi então eu acho assim falando na boa que vocês não estão ajudando muito na imagem dos mutantes não hein eu gosto de sequestrar a galera aí cara mas não tem como ajudar mais não já tá tudo ferrado então mas sequestrar a galera não não é bom entendeu? se vocês quiserem a gente ensina pra vocês como fazer uma resistência mais na paz entendeu? ah tu protesto na rua né pintar a cara deve ser não assim vai dar certo fora Trump é porque senão depois a gente fica os bad guys tá ligado? nós já somos vocês vocês estão novos ainda nem entenderam isso então é porque a gente a gente tá treinando pra sex bem né a gente quer ser os good guys eu levanto a mão e falo nem todos tá então ela fala isso mas ela ela tem um bom coração bom fique à vontade quem sabe vocês conseguem beleza e aí se vocês libertarem ele vocês vão fazer o que? fugir? claro vocês vão fugir pra onde? ah não sei aqui que a gente não pode ficar né por que que eles foram presos mesmo? bom a Valentina é conhecida nossa apesar de não fazer parte do nosso grupo ela parece que foi um acidente ela matou uma pessoa mas parece que aquilo que a gente entendeu foi um acidente só que ela foi condenada o poder dela saiu do controle ela foi tentar curar e só que ao invés disso acabou matando agora o Avalanche ele tava com a gente uma operação especial e aí ele matou alguém não aí a gente teve a gente conseguiu fugir ele não que operação especial era essa? ah uma operação especial um roupinho eu quero conectar na cabeça da dá pra conectar todo mundo não né eu consigo fazer um chat só que eu vou ser a central então todo mundo fala comigo e aí eu falo pra todo mundo eu vou perguntar pra Healy pergunte o que o Enzo e o Derek acham desses caras aí e aí eu repasso o que vocês acham dá pra confiar neles não dá pessoas que matam nunca é bom confiar vocês não confiam muito falou o cara que tá com facão nas confiadas ai meu Deus gatinho do lado também não tá só com uma faca tá com uma arma também ah mas e aí acontece vocês já mataram pessoas também lembra não eu preciso lembrar de quando a gente foi pego pelo macaco louco lá eu não é tecnicamente eu matei tudo bem é tecnicamente quando você atira na cabeça das pessoas elas morrem só tecnicamente é verdade maldita maldita vamos dar um crédito vamos dar um crédito pra esse povo e se o negócio fica feio a gente de repente pode ter aliados quem sabe vamos dar um crédito pra eles e o e o derrick cara eu curti o derrick vai passar pro lat lá tem uma vaguinha pra mim nem tanto derrick nem tanto e aí eu repasso eu repasso pra diana isso isso daí que que na galera curtiu e sobretudo o derrick pra ela ficar de olho nele isso ainda estão no esgoto ainda ainda né é a gente tá saindo é estão saindo estão indo pro carro saindo pro lote mesmo mas eu quero virar pra para a rei e falar ô rei você sabe que esses caras eles não são bonzinhos não não dá pra confiar não ah mas vamos ser sinceros a gente também começou bonzinho e a gente já fez muita coisa errada pois é mas tipo se a gente continuar desse jeito a gente não vai ser melhor que eles a gente tem que fazer as coisas pelo jeito certo não é é o que eu tô tentando fazer então não se deixa levar também pra esse negócio aí de que já tá tudo fodido a gente vai fazer o que for preciso não ainda mais que eu descobri que tem aquela pulseirinha maneira acho que dá tem uma esperança não beleza é porque os X-Men eles não fazem desse jeito e eles estão conseguindo aí lutar pelos nossos direitos e tal se a gente atrapalhar e virar os mutantes malzões que mata a galera a gente só atrapalha o Derek não tá ouvindo isso não né não 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 eu concordo até por isso que eu não queria que a gente entrasse aqui tocando um terror e também porque meu pai tá ali né então beleza mandou muito bem eu sei eu falo pra vocês seguirem minha liderança eu não sou líder de torcida à toa sabe beleza a gente vai sair e a gente já consegue sair eles conseguem conseguir sair até o carro eles vão eles vão pro carro deles aí eles estão perguntando eles perguntaram inclusive se vocês querem ir com eles não eu viro e falo pra ela assim então a gente tá meio sujo a gente precisa de algumas horas pra se organizar e me faça me faça o seu telefone é o esgoto sabe não o que é isso o que é um esgoto tem um amigo nosso preso tem uma mulher mutante presa injustamente é eu vi pra galera e aí pessoal vocês querem ir lá vocês querem ir lá agora vocês acham que isso vai dar bom a gente tem que aproveitar que os policiais estão aqui vai ter pouca gente lá o Derek dá um passo pro lado dos caras lá e fica eu vou com vocês precisarem de ajuda se apareceu lá do nada como assim apareceu de nada estavam os dois juntos estavam só eles juntos você e o Enzo ficaram pra trás ah não por isso que tá tudo mundo junto então segue o baile não a gente a gente apresentou os outros também não apresentou? não sei vai de vocês a gente falou pra eles saírem também junto com a gente porque senão quando a polícia invadisse lá ia dar ruim então ah então vai aí fala aí fala aí repete aí pra mim não ele só dá um passo pro lado lá dos caras lá da da irmandade lá e por cima do lado pode contar comigo que me ajuda caralho ele fica duas semanas sem aparecer e aparece e muda de lado eu sempre estou do mesmo lado eu ia falar isso ele nunca mudou de lado não é é verdade você que achou que ele tava do lado errado é eu vim e falei então vamos lá vamos lá resolver esse negócio logo mas olha você viu que esse negócio de operação aí que eles foram presos e tal a gente tem que entrar e fazer o serviço limpo não é pra ninguém morrer ninguém ter acontecer nada tá ligado que pena a minha leia fala assim que pena achei que ia explodir tudo não que explodir o negócio eu vou olhar pra ela eu vou dar uma risadinha a a ele fala olha a gente até ajuda mas qualquer coisa fora do nosso acordo de não morrer ninguém a gente tá fora tá bom tá bom a gente finge que é X-Men só por hoje se der certo tá bom ótimo então beleza ela vai senta no pra dirigir no carro antes de é um carro é tipo uma combizinha a gente vai todo mundo mesmo o carro dá pra ir é tipo um caminhãozinho entendeu vocês podem ir atrás tá pra não deixar o carro lá vai eu e a Hayley no outro carro aí eu peço pra ela dar uma passadinha lá na porta pra ver se continua o mesmo status lá tipo se o delegado ainda tá lá essas coisas assim tá continua continua lá a confusão e o cara tá tentando falar parece só que agora não tá ninguém respondendo né e o delegado tá lá ainda dá pra ver o delegado tá lá ainda beleza então eu falo pra ela toca o delegado assim que vai dar certo então vamos lá eu vou eu tiro a fronha da cabeça boto boto lá no bolso e vou dirigindo com o capuz e tal os outros chegam primeiro lá eles te aguardam lá como de costume não deixam o carro na porta eu quero perguntar pra Hayley eu vou entrar sozinho e tentar tirar o pessoal lá tô um toquezinho na cabeça tipo como se estivesse falando você nunca tá sozinho ah acho que primeiro a gente precisa saber aonde eles estão e como estão então melhor ela falou que a prisão é bem ferrada né é falou que é um um pouquinho segura mas vamos ser sinceros que é só uma delegacia que eles acho que a gente a menos que eles tenham um complexo super secreto mas aí essa van que tá os que eles estão ela é tipo é tipo um furgão preto assim é sabe o carro do do em azul é tipo aquilo uma caminhonete Zinha o que eu tinha que não consertou ainda tá é salvado o pai da fechada ou a senhora fechada eu não lembro atrás era aberto era aberto era fechada tipo um fogãozinho não dá pra fingir que é tipo um escobidor ah parece mas não é né porque não tem nada da polícia ô rei você não faz ilusão consegue não mas eu consigo fazer ilusão parada é e a ilusão tipo pra uma pessoa não consigo não 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 é ilusão geral não é que a minha ilusão ela tem aquela limitação afetamente isso então ela só acontece no alvo então o máximo que eu posso fazer é a gente chegar de um furgão e aí você desce de lá se tiver algum guarda na frente beleza eu posso tentar mas assim que mas você pode fazer pra todo mundo tá não muda isso não a única diferença é que ele pode tentar detectar entendeu então tipo assim eu falar que chegar e dar a letra de que é muito perigoso eles continuarem ali levar pra uma prisão federal e aí a gente se afige que o furgão é tipo um super carro blindado e tal ah o único problema é que que federal vai vai chegar com um carro só pra transferir dois mutantes super perigosos ah a gente pode colocar a tal das pulseiras neles né cadê a pulseira ah tá aqui é eu vi fora então a gente coloca a pulseira no cara grande e a outra menina a gente fala que não precisa acho que o poder dela tem que tocar bom é é uma uma opção e aí pergunte pro resto da galera o que vocês acham vai dar muito ruim só tem uma é só a gente só tem uma só uma e aí então ele tem um instinto assassino Eu não gosto dela, a gente precisa botar nela, não. Dou uma breve comunicada com a Diana. Eu acho que a gente deveria pegar mais pulseiras dessas aqui, olhando a nossa equipe. O que você acha? É, eu também acho. Beleza, então vai ser assim? Todo mundo vai ficar aqui fora, caso dê alguma merda? Ninguém consegue entrar furtivo. Furtivo dentro da HC? Ô Hayley, esse seu poder de ilusão, ele é limitado? Você cansa alguma coisa assim? Ou você pode fazer direto? Pode fazer direto. Eu posso fazer direto. Não tem como você fazer uma ilusão de que você é um policial, não, e entrar nós dois? Mas aí copia outro poder, não pode. É. É, isso não rola. A da HC está cheia? Está como o movimento da HC? Está sim, tem policial lá vigiando, obviamente, mas você vê que já está reduzido, porque a maioria está lá no coisa. Então vamos, vamos entrar. Vamos entrar, vou de delegado, então. Vocês dois vão entrar, né? Aham, vou pegar o poder da Hayley, vou de policial, vou com papel em branco, como se fosse uma declaração de que eles estavam sendo transferidos para a prisão federal. Vou entrar e já impedi essas delegadas umas três vezes, já estou de casa. Para perguntar, você vai entrar como o quê? Policial federal? Policial? Não, como delegado. Não, como delegado. Tá, ok. Então, vai lá. Beleza, eu quero entrar como delegado, aí eu vou descer lá para onde fica encarcerado, aí eu vou chegar no... tem tipo um gordinho que fica de guarda, assim, né, perto. Pode ter. Da papelada, aí eu chego para ele e falo assim... Ei, cara, se liga nisso aqui, jogo o papel para ele, vou tentar usar o poder para parecer que é uma declaração de que a galera estava sendo levada para uma prisão federal. Cara, como é isso? Por causa do negócio lá do hotel? É, eu acho que eles estão com medo de que alguém possa tentar levar eles daqui, tem muita gente, tem muita coisa em jogo com esses mutantes. O pessoal lá é muito poderoso, o tal dos reféns. Ele dá uma olhada assim... Joga o seu blefar aí, você queria tanto. Aí! Anotinho a um, viu? Ah! É verdade, peraí. Agora é a hora. BLEFAR. Tem mais dois, né, que não está aí, né? É. Ah, não, você não tem mais dois para mentir, não. É, mais dois só para provocar, provocar. Não, velho, velho, eu tenho dois blefar na minha ficha. Ah, tá, eu tenho blefar mais dois e blefar normal, tem mais dois mesmo. É o normal mesmo, tá certo. Mas por que eu não tenho mais dois? Porque é só para provocar. Ah, tá, beleza. É, ele foi acreditopiamente no que você disse. Obrigado, gordinho. Aí eu viro para ele e falo assim, é, os federais estão lá fora, eles até me entregaram essa pulseira aqui para colocar no grandão. Ah, tá. Mas e a mulher? Então, é, a gente algema ela normal, aparentemente os poderes deles é só quando ela toca com a mão. Então, é, mas e como é que a gente vai tirar o delegado deles de lá? Então... Vai precisar de alguém? Pra ajudar? É... Os federais estão vindo aí? Como é que é? Não, é, pode deixar que eu vou, que eu, pode deixar que eu desço lá e eu, e eu dou um jeito neles lá. Vou mandar os policiais para aí com você. Ele falou, pede para os policiais trazerem eles aqui. Olha, não tem como você, eu entrego a pulseira na mão dele e falo assim, não tem como você fazer isso lá para mim, não? Ah, não, policial, policial. Ah, não, obrigado. Eu sei não, aquele cara lá, sei não. É muito calmo, não. Tá, deixa comigo, deixa comigo que eu vou lá. Tá, eu vou mandar uns caras armados aí para te ajudar. Beleza. Eu vou na frente, com os caras armados atrás. Você que resolveu a situação lá do hotel? Então, é, não, estão tentando negociar lá. Também. É, os federais também chegaram lá. Tá matando esses empatimentos. Esses federal é tudo uma praga, a gente faz o nosso trabalho, eles vêm e pegam o... Cara, mas a gente não tem competência para lidar com esse povo, não. Pô, mas eu estava fazendo o meu trabalho tranquilo, aí eles chegam lá e ficam com toda a fama. O governo não manda arma para a gente. A Healy... Os outros... Essa laser dá mal, a gente não faz nada? A gente dá tiro? É verdade. A gente não tem todo o tempo do mundo. Tá, eu vou continuando indo, conversando com ele. E eu quero, na hora que eu chegar no lugar, tentar me conectar com um grandão, para falar que eu estou lá para ajudar ele. E dá para conectar com os dois? Dá, né? Dá. Beleza. Fala, eu sou mutante, estou aqui para ajudar a coopera. Hein? É, já conectei? Já, perguntei essa cabeça. Hein? Não, não fala. Eu estou com os seus amigos, com a... Ai, qual é o nome dela? A número 3. A número 3. Eu acho que ela não falou. Mas... É, Solar. Muito forte. Solar. Solar, eu estou com os seus amigos, com a Solar. Eu tenho poderes e... Eu estou me passando pelo delegado. Coloca essa pulseira aqui e coopere. Uns dois. A gente vai tirar vocês daqui. Ah, beleza, beleza. Quando você falou solar, ele já deu uma acalmada. Beleza. Eu falo, coloca a pulseira nesse aqui. O papel. Você vê o policial lá colocando. Algembem essa aqui com as mãos para trás e vamos. O furgão está lá fora. Aí eu viro para a Hayley e falo, Hayley, agora é a hora de você fazer o seu melhor show aí. A mulher pergunta, o que está acontecendo? Calma, a gente está tirando vocês daqui. Você fala na cabeça dela, né? É, eu estou junto com a Solar e as coisas vão dar certo. Acho que você precisa ter calma e confiar em mim. Quem é Solar? Então, é uma amiga minha e vai dar tudo certo. Agora não é a hora de ficar de perigo. Ok. Mesmo, moço. Eu ligo, eu conecto com a Hayley. Mas eu matei uma pessoa. Calma, calma, vai dar tudo certo. Eu deveria estar presa mesmo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu conecto com a Hayley. Ô Hayley. Oi. Eu acho que esses caras estão enganando a gente. Por que você achou isso? Porque a mulher não conhece a tal da Solar. Não, mas ela falou que ela só quer liberar os mutantes. Não necessariamente que eles são os melhores amigos. O grandão conhece ela. Tá. Beleza. Você tá no comando aqui, só queria deixar claro. Que é coisa que eu possuo, hein? Continua subindo lá de boa. Ah, quando você invadiu a delegacia, tava tudo bem. Agora só porque eu tô aqui é culpa minha. Você não queria ser líder? Ser líder também tem a responsabilidade. O líder tem que levar a culpa também, né? É. Beleza, a gente vai subindo até chegar lá fora. Ah, vocês vão tranquilos. Vocês estão escoltados com o policial. Aí a ilusão da Hayley tá lá, né? Sim. Tem que fazer teste de ilusão? Não, só se eles tiveram algum motivo pra desacreditar. Ou seja, se eles tiveram alguma coisa tipo merda aí. Beleza. Eu vou sair com o pacão. É, só se saiu um... Um erro de dentro. Um erro de dentro. De volta aí com o pacão. É, eu vou sair com o pacão aí. É, eu saio um chifrudo dentro do camburão. Beleza, eu coloco eles dois lá dentro do camburão, meio ríspido assim. Eu entrei logo. Feche, dou dois papinhos assim na porta. E entro, né? É, quero ver agora. Eu falo assim, eu vou acompanhar eles. Muito obrigado, Bob. Aí eu vejo. Antes dele ir, eu falo, vai lá dentro pra tirar eles daqui pra vão sair em paz. Depois você diz que tem que voltar pro sequestro rápido. Dianna, joga um D10, não tira um O2. Ai, meu Deus. E eu vou pegar meu BN aqui pra jogar assim que cair. Não tem BN. Então tá bom. Não podia cair nem um O2 ou três, podia. Nossa senhora. Beleza. Porque se a gente tirasse um O2, alguém ia ver o delegado na televisão. Nossa senhora. Eu vim e falo, pô, tô indo embora. Eu vejo o delegado na televisão, né? Você vê ele assim, quando você passa o olhinho assim rápido, você vê ele na televisão. Aí eu vim e falo, então gente, tô indo. Aí eu vim e falo, eu vim e falo pra Hayley. Hayley. Agora não. Só ele dentro do carro. Vou embora. Então eu entro no meu e saio vazado também. Vocês seguem até um local lá? Vocês vão combinar com o local? Tá, a gente vai ir até... Tinha um lugar nessa ilha da cidade que dá pra ver a cidade lá de longe. Tipo um morro. É, tem aquele local dos protestos lá, Antimutantes. É, beleza. Beleza, eu quero ir lá e eu quero dar a letra nessa galera aí. Beleza. Param lá. Com o pessoal todo, né? O cara tá com a pulseira. Eu viro e falo, Enzo, tá com o facão? Tô. Então beleza. Tchê. Eu vou... Antes de ir pra lá, eu vou dar uma passada em casa pra colocar de roupa. Então você não tá lá. Sério, isso? Não, não. Eu vou juntar, eu vou juntar. Tô usando. Não, porque você ia ter que levar a Diana junto, né? Ela tava com você? Não, a Diana entrou no furgão. Ah, é. É, eu entrou no furgão. Sim. Beleza. Ah. Tá todo mundo lá, né? Todo mundo lá. Eu quero chegar na... Na... Na menina... Na Valentina. Valentina. Eu já ouvi falar assim... Valentina, você conhece esses caras? Não. O... Solar, por que você tava falando que ele ia salvar ela e que ela era sua amiga? Ela não fala... Ela faz sinal pra você ficar quieto. Mas põe a mão na boca assim, ó. A Valentina? É, a sua lá. A sua lá. Eu conecto isso na cabeça dela. O que que foi? Ela não sabe quem é o clone. Quem é amigo dela. Quê? O clone é amigo dela. O clone é amigo dela. É. Só que ela não sabe quem é ele. Entendeu? Ele tá com máscara. Ah, tá. Então... E vocês queriam salvar ela por que mesmo? Porque ela é uma de nós. É porque ela acha que ninguém sabe, entendeu? Agora ela até acha que o pessoal sabe, porque, né? Afinal, aconteceu acidente. Mas antes ela achava que ninguém sabia. Só que o clone já sabia disso há muito tempo. Tá. Eu viro pra Hayley e falo, Hayley. Você que... Fala, fala, Upen. Você que fez... Eu falo pra ela. Você que fez essa merda aí, agora você resolve. É. Ué, resolveu o quê? Agora o que a gente faz, velho? Acho que esses caras aí vão continuar fazendo merda, velho. Eles vão continuar fazendo coisa contra os mutantes aí. E vai continuar ferrando a gente. Aí é da consciência deles. A gente vai pra outra cidade. Já decidiu. Quantos estavam resolvendo aí? A gente vai pra outra cidade. Acho que essa mutante aí. Que vocês salvaram também. Não, eu viro e falo. Eu viro e chego pra ela. Ela deve querer ir pra casa. Mas acho que aqui não é seguro pra ela mais. Se ela quiser vir com a gente, pode vir. Eu chego pra Valentina. Ela tá me vendo, não tá? Tá. Ela tá te olhando assim. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Ah. Alguma coisa ia mover bem rápido. É, ela ficou olhando assustada. Eu quero chegar. Eu quero chegar. Vocês e outros são mutantes? Sim. Eu achava que era a única nessa cidade. Quem me deram. Nós estamos em todos os lugares. É bom saber disso, mas o problema é que eu tenho família. Pra mim é muito complicado. Eu não posso viver fugindo. Qual é o seu poder mesmo? Eu posso curar as pessoas. Mas às vezes não funciona tão bem quanto eu gostaria. Calma. Às vezes a gente não tem controle sobre os nossos poderes mesmo. Por isso que a gente tem que se treinar. Por isso que as iniciativas como as do X-Men é tão boa. Só que as coisas... Você tá fazendo propaganda pra X-Men agora? A solar pergunta. O que é isso? Você tá distribuindo panfleto? Uai, eu gosto dos X-Men. Eu não posso gostar, não? Ah, meu Deus. A igreja é do sétimo dia dos X-Men? E você aí? Você faz o que? Além de ficar sequestrando o pessoal lá pra conseguir tirar duas pessoas da cadeia? E conseguiram, consegui? Conseguiu? Quem tirou fui eu! Ô, Hayley! E essa mulher aqui de perto de mim, por favor? Não importa. O que importa é que a gente conseguiu o que a gente queria. E se ele precisar matar ninguém. Vamos lembrar disso, né? É, dá licença que eu vou conversar com a pessoa que tem um coração bom. Foi do jeito chato, mas deu certo. Com licença que eu vou conversar com a pessoa que tem um coração bom aqui, dá licença. Ok, fica à vontade. É, Valentina, tá valendo. Se você quiser ir com a gente... É, eu chamo ela pra ir comigo. Fica aqui com a gente. A gente vai te ensinar a entender o seu poder. Você vai poder ver o seu filho mais de perto e tal. A gente dá um jeito de se esconder. Mas vocês são crianças. Então, mas a gente tirou você lá de dentro, né? Vocês vão pra onde? Vão pra casa dos seus pais. E eu vou ficar onde? Então, a gente tem um lugar nosso lá. Só que ele não tá muito bem organizado. Eu acho que a sua presença lá seria de muito bom grato. Caralho, mano, vai escravizar uma mulher, velho. Não sei se seus amigos estão de acordo com isso. Eu viro e falo... Quem manda aqui sou eu, né? Eles não precisam saber. Eu viro e falo... Aí, galera, pode ir lá pra gente... Junto pra gente, meu caro fofo? Eu nunca nem vou lá. Tá bem-vindo, é. O Derek se dá de ombro. Tá nem aí. Beleza, eu viro e falo assim. Então, vamos com a gente. Eu viro e vou em direção ao nosso carro, né? Bom. Eu acho que tudo bem. Eu também não conheço eles, mas pelo menos eu gostaria de ficar dentro da cidade. Se fosse possível. Mas se algo der errado, eu vou embora. Não, e não vai dar errado. É muito bom estar perto dos meus filhos, mas eu quero ficar viva também pra poder, pelo menos, tentar conversar com eles o quanto possível. Tá tranquilo. Então vamos. Eu vou avisar lá eles que eu vou com vocês. Tá. Ela vai, avisa e tal, e volta pra ir com vocês. Tá. Eu já quero pegar o telefone e ligar pra Lila. Lila. Você vê que ninguém atende. Tá, porra. Aí, ô, Hayley, você lembra do outro rolê que a gente tinha? De noite? Ah, é? Então. Ela não tá atendendo, não. Aí eu tenho que ligar de novo. Não atende, né? Não. Ligando a cobrar, é? Ah, é? Você insiste um pouco? Aí atende. A voz de homem. Eita. E fala. Quem quer falar? Eu ouviu. Ah, boa tarde. Meu nome é Roberto, tudo bem? Gostaria de falar com a Lila. Da parte de quem? Da parte do Roberto. Fala que é da Nete. Eu gostaria de estar apresentando a promoção. Boa, Roberto, ela não tá disponível no momento, não. Quem é? Com quem eu falo? Não, não é do... É, depois eu mando ela te ligar. Ah, tá. Beleza. É, você pode passar um recado? Claro. É, fala pra ela que o negócio de noite lá tá tudo certo. Tá, tá, viu? Beleza, abraço. Eu desligo o telefone e falo. Fudeu, galera. Porque você falou mais do que devia? Não, porque ela coisou a gente lá. Deve ter sido pego. Tá na vida, ué? É. Tem essa possibilidade, mas eu acho que não. O que que ele falou que eu não entendi? Ela tá aproveitando a vida. Tá aproveitando a vida. Bem, seria antes da galera ir. E a gente tirar a pulseira de novo, tentando não quebrar. Ah, tá. Beleza. Esse cara com a pulseira? Sim. Ah, fica tranquilo. Não cria resistência, não. E aí eu pergunto também qual o contato do cara que fez a roupa dela. Ela te passa. Beleza. Beleza. Beleza, agora a gente tem que ir lá pra torre, né? Mas que hora que tá? Que hora que tá? Tá na hora de almoço, assim. Almoço pra tarde. Tá, eu... Eu falo pra Diana. Diana, vamos no supermercado comigo. A gente vai comprar umas coisas pra Valentina ficar de boa lá no nosso capofo. E aí... Eu olho assim e falo... Mano, a Diana tá falando com ela mesma, olha só. Ah, é? Aí eu viro e falo isso pra você e tipo... Aí a gente deixaria ela lá, né? Pra gente poder ir de boa. Vamos pra lá, eu faço uma comida pra vocês. Comida. Aí eu viro e falo... Ô, Derek. Você já tá mais de boa? Passou já? Revoltado? O Derek foi com os caras, meus. Tá lá aí, não. Puta! Caralho, velho. Vida bandida. Ele tá aí sim, mas ele foi em casa pegar a moto e tal. Porque ele pensa realmente ir com os caras. Mas eu tô com vocês, por enquanto. Beleza. Manter o contato, né? Pediu, pegou todos os contatos. Pegou de contatinho lá com os caras. Eu olho e falo... Você tá mais de boa, cara? Eu sempre tô de boa. Aí a Diana vir e falo... Então, esse negócio dos poderes, nem sempre a gente pode controlar, mano. A gente tem que continuar vivendo a nossa vida normalmente. O mais normal que a gente consiga. Sem ficar roubando. Sem ficar matando. Sem ficar achando que a gente é melhor que os outros. Isso, né? Cara, entendo, mas... Também acho que o que a gente faz também não tá certo. A gente acabou de tirar uma menina da cadeia. Então, não dá pra dar um sermãozinho de moral. A gente também tá fazendo coisa errada. Então, cada um segue a vida como quer, né? Peraí pra falar. Então, você vai continuar com a gente? Então, o que vocês precisam? Qual é o plano de hoje? Então, lembra do professor? Então, acho que ele foi raptado. E a gente tava querendo soltar ele lá, né? Porque ele ajudou a gente e tal. E aí, uma tal de Lila tinha ficado lá pra olhar. Só que agora eu liguei o telefone dela e não tá lá. Mas o cara atendeu. Beleza, pode contar comigo. Como se fosse nossa última missão juntos. Então, beleza. Tem como a Ray fazer um teste de... Pra comprar, tipo, um colchão pra mulher, umas roupas. Tem assim? Ah, não precisa testar, não. A Ray não. Se ela for pagar. Tá. Então, quer comprar, tipo assim... Comprar tudo que ela precisa, assim, mais urgente. Levar ela lá no cafofo. Falar assim, sinta-se em casa e tal. Qualquer coisa que você precisa. Vocês não vão nem almoçar? É, tipo isso também. Passar um tempo também. Essas coisas. Tá. Ela faz uma comida pra vocês lá. Se vocês têm fogão alguma coisa, deve ter, né? Aham, tem. E vocês almoçam por lá. A Ray vai almoçar lá? Um arroz com feijão? Acho que a Ray pediu por sair um minuto. Ah, tá. Ah, vai almoçar arroz com feijão? Eu tenho que dar um pulo em casa, cara. É. Eu não vai. Tem caviar hoje. Lagusta, lagusta. É, até porque tem seu pai, né? Sim. O pai já não tá nem em casa ainda. Não, provavelmente não, mas eu tenho que falar. Você vê na televisão, depois de um tempo, que os reféns saindo de dentro do prédio. Aí aparece na reportagem falando que, misteriosamente, os mutantes desapareceram e deixaram os reféns. Mas que foi descoberto que eles fizeram uma operação para liberar os prisioneiros que eles queriam. Acho que aí a reportagem fala que foi tudo uma distração, tudo estava planejado pelos mutantes. E tal, parará, aquelas coisas. Ah, aquela cara de, ah, carai. É, mas seu pai foi levado para a delegacia primeiro, né? Com esse depoimento, essas coisas. Só por garantir, eu queimei a blusa da tirada. E a fronha junto também, tá? Não tem problema. Tá, ok. E... Bom, ficou como ele tá lá na delegacia, né? Que eu não vou conseguir falar com ele. Mas aí eu fico tentando ligar para ele no celular e tal, pra saber como é que ele tá. Ah, você vê que em algum momento lá a gente atende. Oi pai, tá tudo bem? Oi filha, tá, agora tá. Agora eu tô na delegacia aqui. Mais tarde eu devo chegar em casa. Tá, tá. Tô aqui, quer comer alguma coisa? Tá bom, quer comer alguma coisa? Não, qualquer coisa que tiver aí. Nossa, eu achei que eu ia passar por isso. Ah, eu entendo. Você sabe da mamãe? Ah, tá em casa, não? Não, quando eu acordei ela tinha saído. É, eu falei com ela agora, eu acho que ela já tá em casa. Ah, tá bom, tô chegando então. Na verdade eu tô em casa, né? Eu não tenho mais celular. É verdade. Você pode comprar outro, tranquilamente. Ah, eu posso comprar outro, mas no momento eu não tive tempo ainda. Faz um teste aí pra ver se você vai conseguir comprar outro. Você tem quanto? É D10? É D10. É. Pelo lado é caro, né? Contesta. Ah, mas é caro no Brasil, cara. Ela é baratinha? Estados Unidos é de boa. Mas você não ia comprar sem ser um iPhone, né? Ah, mesmo lá é barato. Se for um celular com a mão, não precisa jogar, não. Comprou. Ela comprou aquele gold, tá ligado? É, aquele, é dourado, né? O rosinha, né? O rosinha. O rosinha. O rosinha. Então beleza, já tá com o celular. Tá, e aí eu mando mensagem pra todo mundo dizendo que meu celular foi roubado pra desconsiderar qualquer mensagem que tenha chegado recentemente. Beleza. Todos os contatos ou só pra gente, Rei? Não, eu mandei pra todo mundo, menos pra vocês. Não pode ser um número novo ali, hein? Ah, tá. Não, Zé, eu falei. Por isso que eu perguntei. Vocês, vocês vão fazer o que agora? Se reunir pra ir pra lá pra torre? É. Dá uma olhada, ó. Já deve estar de tarde, né? É, já tá aí pra ir de tarde. Olha, tem que ir lá na torre ver, dar uma olhada, ver se a gente acha a menina, ver se eu vou fazer sim. E depois de noite voltar, né? Tá. Vê se vocês vão partir pra lá como, então. Com os meus equipamentos. É, o carro da Helle. Pode ir na moto, pode ir na frente, como um batedor, assim. E a gente vai ir lá atrás. Pra chegar na torre. Tá. Vocês chegam lá na torre e tal? Vocês vão subir, o que que são? Vai dar uma olhada primeiro. Tem muitos carros. Tem muitos carros. Pra ver se não tem alguém lá dentro. Você lembra que era lá em cima, né? Aham, mas é que eu subi pra baixo. Tem muitos carros. Tipo assim, tem alguma coisa diferente, assim? Não, você não vê nada diferente, assim, do que vocês viram da primeira vez e vocês foram lá. Tá, vamos transformar num gato e vou tentar ir subindo. Ah, vem o gato. Caralho, não sabia desse gato, velho. E ia ser o gato mesmo com isso. Desculpa com isso, velho. Não, tá tranquilo. Eu tô só zoando nele mesmo. Agora tudo vai ser gato. Tudo vai ser gato, cara. Vou dar uma olhada e falar pra Hayley ver o que eu tô vendo também. Ah, você vai subir, então, um negócio? É, tipo assim, uma ciotinha, né? Tranquilo. Faz um teste de agilidade. Pra ver se não cai. E gato tem sete níveis de ferimento, viu? Aquele veste vem, filho da puta, né? Faz um teste aí de agilidade. De furtividade, de furtividade, pra ver se você não vai ser visto. Tipo, faz uma percepção, se sentiu um rato e sentiu muita vontade de correr atrás dele. Pesta espírito. Eu? Não, tô zoando. Caralho. Você chega lá, vai subindo. E você vê aquela cena que eu te mostrei. Aquela vez, peraí. Piro. Uma galera esperando. Esperando e tal. A menina nada. É, não. Só que você vê a menina. Eu tô tentando achar um token dela, porque eu acho que eu não fiz token pra ela. Pra você ver ela... Eu vou pôr a foto mesmo. Você vê ela acorrentada, olha lá. Cara, eu falei pra ficar o dia junto com ela. Beleza. Ela tá junta, assim. Nem tem jeito da gente tentar tirar ela, né? Junto como? Tá desde ETI. Tá desde ETI. Tá, todo mundo perto. É um lugar pequeno, né? Não é um lugar muito grande. Você chega mais ou menos por aqui, ó. Eu quero ficar ali, tipo assim, uns dois minutos, tentando ver se eu escuto alguma coisa que possa ser útil e depois descer. Você só faz o perceber aí. Ai, caceta. Opa! Ah, caralho! Nossa, o que é perícia com 12, cara? Isso nunca vai ser. Você escuta, assim, ele falando. É, agora que o Alvarez tá perdido por aí, a gente vai pegar essa mulher aí e vai vender pro Mandril. Vai ser o jeito. Escuta isso. Vou descer. Vou contar isso pra galera e eu não entendi o que pode estar acontecendo. Perguntar a opinião da galera aí. De alguma forma, ele escapou, né? Já que ele tá querendo vender ela. Você acha que o professor escapou? Como aquele conversor que você tá falando aí, com certeza ia ter escapado. Ele falou, já que o Alvarez tá solto por aí, o jeito vai ser vender essa mulher. Tá perdido por aí, então... Aconteceu alguma coisa. Tá. Então, a gente tem que salvar ela, então, né? Cadê o plano dela se jogar lá de cima? Não ia ser esse. Cara, eu acho que o plano é excelente. Agora é o momento. É. É. É que tá indo ela aí e mandou ela pular, ué. Ela tá correntada, a gente teria que ir lá e descer o cacete em todo mundo. Isso aqui é uma janela, mestre? Aonde? Tudo aqui ao redor dela, como é que é? É parede, aqui a janela, a janela. Ah, isso aqui é a entradinha. Aqui só tem ponte aí, a entradinha. Ah, então na verdade não tem uma janela pra ela se jogar. Ah, pode subir na muretinha, né? É tipo uma muretinha, então tem umas cabaninhas improvisadas, é uma torre mesmo. Um parapente e tal. É. Ah, sim. Não é um... é difícil. Ah, tá. E aí, galera, o que vocês querem fazer? A gente não... A gente não consegue subir e puxar ela lá de cima, né? Ela tá correntada no chão, em algum lugar, amarrada? É correntada num, tipo, num... Sabe essas coisas que tem em cima, assim? É tipo... Cranho de ferro e tal. Correntada ali, né? Você conseguiu ver na hora que você chegou. Mestre, ela é considerada uma aliada? Sei, ué. Isso vai ver de vocês. É, ué. É, eu acho que é. Já que ela tá espionando pra gente, então eu vou fazer um contato telepático com ela. Simpático. Ah, sim. Você falou pra termo de jogo, né? Sim. Não, é sim. Vocês até conversaram já, ué. Então, vou fazer um... Um contato com ela. Tá. Pra saber. E aí, assim que eu conseguir, eu falo. O que que aconteceu? Ah, ainda bem que vocês chegaram. Eu fui pega. Eu acho que é... É, notei. Vocês já estão aqui? Sim, a gente tá aqui embaixo. O professor foi... Parece que... Rapitado. Ele não chegou até aqui. Como assim? Rapitaram? Ou sequestraram? Sim. Na operação de trazer ele até aqui, parece que alguém desviou. Mas... Alguém sabe quem? Bom... Pelo que eu entendi da conversa deles aqui... Parece que foram ciborgues. Ai, meu Deus. Ah, que beleza. Eu tô ficando de saco cheio desses robôs, cara. Sério. Bom, tudo bem. Vamos resolver esse probleminha aqui. E como é que eles são aí? Você consegue dar um... Uma olhadinha pra gente poder... Ah, eu consigo. Pegar as informações. Como é que eles são? Como assim? É, tipo... Eu vou aproveitar que eu tô conectado com ela... Pra fazer... Aquela clássica... Visão. Então, você vê... E eu vi por ela pra... Essa posição deles aí... Pra ver se eles estão armados. Como é que eles estão. É, ela fala. Eles estão armados. Você vê claramente que eles estão armados. Tá. Eu dou uma olhada pra saber onde é que... Peço pra ela olhar aonde ela tá acorrentada pra gente poder ver se tem algo que dê pra gente fazer. Ela fala o que eu posso fazer na hora que vocês tiveram. A gente pega de surpresa. Eu chamo algum e eu ataco junto com vocês. Mas você tá bem? Te machucaram? Ah, tô machucado, mas... Nada que interessa, não. Eles estão querendo me vender pro Mandril de volta. Ah... Vai dar certo. Relaxa. Então, terminando. O contato falou... A gente tá... Estamos conectados. Qualquer coisa, você me chama. Ok. Beleza? É... Então, eu acho que a gente devia colocar a pulseira no pirocóptero lá. Pirocóptero. E a gente bater nos capangas. Seria uma boa. Eu consigo botar nele. Seria o que? Um teste de agilidade, né? Poder resistir? Não dá pra fazer isso, será? Ataque. É um ataque de toque, né? Eu posso deixar como um ataque de toque. Pode ser um ataque comum, porque é difícil, né? É mais difícil que um toque, né? Uhum. Pode ser um ataque comum no braço. Ah. Difícil. Mestre, minha ilusão, ela faz... Faz som? Faz. Faz. Então... Pode... Ah, a gente pode, então... Vamos fazer eles imaginarem que estão vindo um helicóptero. E aí a celebração... Vocês querem dar uma encerrada aqui, porque são 11h30? E talvez não dê tempo de terminar, mas parar no meio? Então, não sei. Como é que tá a hora da galera aí? Ah, eu tô de boa. Meio dia tem que sair. Então, o que vocês acham? Ah, a gente... Acho que a gente não vai conseguir resolver isso aqui rapidinho aí, meia hora. Só se a gente usar aquele combate rápido. Até pode ser. Até pode resolver. Mas aí precisa do... Alguém usar uma carta, tipo, no início. Deixa eu ver as coisas aqui. Eu tenho uma, só que vai só complicar ainda mais as coisas. Eu tenho uma que resolve. Uma que resolve assim, meu ataque contra o cara. Não. Vocês querem que eu bate rápido também? Pode ser? Espero. Mas só que... Não, é, não. Não, acho que não, porque por mais que seja combate rápido, vai que de repente é só meia hora, não vai dar nenhuma margem pra gente puxar 10, 15 minutos a mais. Então, acho que é melhor a gente parar aqui. Beleza. E aí a gente volta no resgate. Então tá. A gente planeja direitinho melhor também. É bom que eu aumento o meu nível. E aí a gente volta no resgate. E aí a gente volta no resgate.